Oi, oi, deuses e deuses, acabei de tomar meu café, tudo esgadeiada, matamos na lida E olha o que eu ganhei, gente, dessa loja maravilhosa, é Sonho Lindo Pijamas Eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou achar o Instagram Gente, vocês não tem noção, vocês sabem que eu sou apaixonada por pijama Esse xadrezinho é a coisa mais fofinha do mundo Bom, eu assim, ó, se eu pudesse, gente, andar de pijama Eu lembro que quando eu era pequena eu andava de pijama e não queria nem pentear os cabelos Eu sou dessa, gente, se eu pudesse nem os cabelos não ia pentear Brincadeira E tem esse aqui, ó, olha que coisa mais linda, gente, de estrelinha fofinho Meu Deus, que coisa mais agotosa, gente Então se vocês quiserem um desse, chamem esse pessoal Eles me mandaram, eu fiquei muito, mas muito feliz, porque eu sou apaixonada por pijama Daqui a pouco eu vou me arrumar, que eu vou sair tomar um cafezinho com meu irmão e com meu filhote E vou colocar uma roupa bem bonitinha, né, gente Porque, né, tem que se ajeitar no final de semana E me conta, gente, sabe o que eu tava pensando aqui? A gente nunca pode se arrepender de ser uma pessoa boa, sabe? Porque eu sempre digo assim, ó, que a maldade não tá dentro da gente, né? Por exemplo, quando tu vai, tu toma um veneno, né? Alguém te dá um copo de veneno O veneno, ele vai fazer efeito dentro de ti, né? Não na pessoa que te deu o veneno Ou seja, o rancor, a mágoa, essas coisas nos fazem mal pra ti, né? Então, assim, ó, não adianta ter raiva, ter rancor São sentimentos que atraem obsessores Vocês sabiam disso? Atraem obsessores e eles fazem a festa Então, assim, ó, quando você tiver... E eu digo assim que quando tu tiver muito alegre e eufórica Ou quando você tiver muito triste e nunca tome decisão A euforia faz você tomar decisões precipitadas E a braveza é o instinto de rancor também Então, o que você está sentindo hoje? Conta pra mim Qual é o teu sentimento hoje? Oi, oi, gente E a palavra do dia hoje é assim Valorizar todas as coisas que você conquistou até aqui Afinal, gente, a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde Então, valorize o pão de cada dia As oportunidades que Deus te dá Parece uma coisa muito clichê Mas quando você não tem mais as coisas boas que Deus te dava Você sente muita falta Então, bora ser grato E aí, você já agradeceu hoje?